Olá investidor, para ter acesso a Stop Loss e Gain no ReapTrader, basta ir no item roteamento, editor de estratégias e você configura a estratégia que deseja, também conhecida como ordem oco, onde você preenche seu gain e seu loss, salva a opção e a partir do momento que habilitar o seu chat trade e deixar selecionada a estratégia e enviar suas ordens, o Stop Loss e o Stop Gain serão imputados automaticamente junto com a entrada da operação.